Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o B Moleque da pica no Youtube, pô Murilo Azevedo Derrote São Paulo, não tem jeito Moleque da pica, pô É, é que musica, missão É, é, nem eu sei o que ela quer Vida de luxo, vou desfrutar pra chegar nessa onde é É, é, eu cheguei onde ela quer Meca, meca, Mercedes bem lacrada Sem saber quem é Passa que passa o vento sem entender da onde é Tô no corre louco, tava escasso o bolso Hoje é 2018, meu banho é meu corpo com ouro Já passei sufoco, lamelli no mundo solto Na mesma hora que eu gasto, eu acho minutos pra mais tô Não me julga, sou idiota Meu contador contando minhas notas Eu não entendo de dólar, mas eu sei gastar Não bateu na minha porta, hoje eu abri uma frota De garota, uma frota de prostituta São 10 da manhã Do terceiro dia de pé Me dizem que qual é Tá no funk, biruê, pega o Pelé São 10 da manhã Do terceiro dia de pé Me dizem que qual é Tá no funk, biruê, pega o Pelé Oi, irmãos, a previsão que vai chover dinheiro É tanto euro que vai sobrar pro filho dos herdeiros Contando o container eu tô satisfeito daquele jeito Disfruto do poder do povo preto Num rasante pelo gueto Sem razão, sem dó, sem medo Com vários cordão O governo fugindo de desespero Caí na realidade Me evita o cabelo loiro Muito ouro na ferrada Sempre chapim, chique, chique No pião de napim Nosso segredo é a nossa humildade Sempre chapim, chique, chique No pião de napim Nosso segredo é a nossa humildade Não tô preocupado Não, 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 não Eu vivo brisado Oh, 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 oh Com elas ao lado Oh, oh, oh Assunto em todos os estados Hey, up, up Não tô preocupado Com o argumento que os trouxa vão usar Só tô preocupado Deu horário e nada de chegar Tô dentro do carro Bolando um som e um beck pra fumar Esperando os placos Planejamento de um mês pra ir buscar Como somos um novo império Somos Pra viver vida de rei Quanto batalhamos Como somos um novo império Somos Pra viver vida de rei Quanto batalhamos Como somos um novo império Somos Pra viver vida de rei Quanto batalhamos Como somos um novo império Somos Gastando o time reading Com essa vida do Burila Azevedo É o B Ah, moleque tá pica no YouTube, pô Burila Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito Moleque tá pica, pô Burila Azevedo